Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu estou indo para a cidade de Winchester. Winchester fica no sul da Inglaterra, no condado de Hampshire. No passado, Winchester foi a capital da Inglaterra e também é uma das cidades mais antigas daqui. No castelo de Winchester, ou no Great Hall, é onde se encontra a távola redonda do lendário Rei Arthur. E a Catedral de Winchester é conhecida como uma das maiores catedrais góticas do mundo. E lá é onde foi sepultada a famosa autora Jane Austen. Então nessa cidade, história não falta. Então, vamos lá! Winchester, cheguei! Olha essas casinhas inglesas, que lindas! Mano, esse portão aqui é do século XI, querida! Olha esse salão, pelo amor de Deus! E esse papel de parede é uma árvore genealógica. Olha isso! Meu Deus! Mano, vocês têm noção? É a távola redonda do Rei Arthur! Mano, vocês têm noção? Eu tinto um pouco de loucura... É a távola... Eu tinto um pouco de loucura... Olha esse... Olha esse... Traio! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Tchau. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que fofo. Gente, olha que fofo. Gente, olha que fofo. Tem até catapulta. Gente, olha que fofo. Gente, olha que fofo. Gente, olha que fofo. Olha essas casinhas. Que lindas. Gente, olha que fofo. 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 E esse é um dos moinhos mais antigos da Inglaterra Olha que lindo parque, na frente da Catedral de Winsister Olha isso! Mano, olha essa catedral! Gente, essa catedral é uma das maiores da Europa Catedral maravilhosa! Ai, que lindo! Caraca, olha que lindo! Meu Deus! Coisa maravilhosa! Tchau! 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 Parece o corredor do Harry Potter aqui, gente, socorro! Meu Deus, essa catedral é muito Hogwarts! Cara, se isso não é uma catedral, eu não sei o que é... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, olha que incrível! O artista que desenhou essa escultura tirou as próprias medidas do corpo dele para fazer essa escultura Parece que ele está no celular, mas ele está apenas contemplando a sua imagem Quando chove aqui, inunda essa cripta Gente, aqui que a Jane Austen foi sepultada, olha isso! Que incrível! Então é isso, gente! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e tenham aproveitado o Winchester que é maravilhoso! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.